Mulher Procurar um jeito de me pentear Cortar a minha barba me alisando mais Fazer as minhas unhas e não aprender Você vai me perder, você vai me perder, você vai me perder, você vai me perder Estou preocupado comigo e você, ai, 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 ai Lá é, lá é Aquela manicure não me deixa em paz Os dedos de veludo ela tem na mão Passa no meu rosto com todo carinho Eu acho bozinho, eu acho bozinho, eu acho bozinho, mas eu acho bozinho E quem encontra flor não quer mais espinho, ai, 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 ai Lá é, lá é Lá é, lá é Oi Mulher me dá licença que eu vou lá de novo te fazer Carinho te fazer Carinho de prazer, carinho de prazer, carinho A minha cabeleira está prateada Mas ela tem o jeito de botar a cor Pega meus cabelos como canção dela Eu olho pra ela, me viro pra ela Sou louco por ela, me encontro com ela Se o mundo fosse meu, eu me entregava pra ela Mulher me dar a casa que eu vou dar pra ela Mulher me dar o carro que eu vou dar pra ela Mulher, minhas canções eu só canto pra ela Mulher, minha bebida, só me lhe mais ela Mulher, o meu cochilo é só nos braços dela Mulher, os meus segredos, quem descobre ela Mulher, o meu amor, já dividi com ela Mulher... Valeu!